E aí, pessoal, a Operação Bahia deu certo. O Grêmio traz uma vitória e um empate dessa mini excursão. Na Copa do Brasil tivemos um jogo mais difícil. Vamos falar do 1x1, que traz pra Porto Alegre um resultado de vitória simples pro Grêmio avançar pra ser um dos quatro melhores da Copa do Brasil no ano de 2023. O que podemos falar de um jogo que foi duro, que foi difícil e que teve, inclusive, problemas antes do jogo começar. Um grande jogo que nós temos muito o que comemorar, porque o 1x1, sim, precisa ser comemorado. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora a hora é de Sandero, o Acendedor de Fogo Sandero, pra sua churrasqueira, pra sua lareira. Sim, pega na lenha. Mas pra churrasqueira, bota o carvão, bota o Acendedor de Fogo, dá uma caminhada pela casa. Quando voltar, tá pronto o fogo pra você fazer o seu churrasco. Acendedor de Fogo Sandero. O site aqui na descrição, você compra. sandero.com.br. Tem na sua casa. O dia que tiver, nunca mais vai ter outro. Gente, preciso citar dois jogos. Nós vamos falar muito do jogo de hoje, né? Eu tô gravando esse vídeo perto da uma da manhã, acabei a live agora, mas preciso fazer aqui o conteúdo pra exatamente a gente posicionar o que aconteceu hoje, mas obviamente levar a operação Bahia, a mini excursão do Grêmio à Bahia. No sábado, vitória, num campeonato de soma de pontos. Hoje, nós tivemos um empate, porque na Copa não interessa muito os pontos, interessa o confronto. E o empate fora de casa também é motivo de valorização. Por isso, dá pra se dizer que a estada ou a estadia na Bahia foi vitoriosa. Três pontos, que é o máximo que pode acontecer no brasileiro, e uma vantagem pra jogar em Porto Alegre por vitória simples na próxima quarta-feira. O Grêmio que enfrentou, hoje, um adversário mais difícil do que enfrentou no último sábado. O Bahia, desde o ambiente do jogo, muito mais motivado, muito mais posicionado, conseguiu ser melhor que o Grêmio em grande parte da partida. Grêmio que sofreu com um desfalque antes do jogo começar. O Grêmio escalou os titulares com o Soares, pois no aquecimento, Soares acabou deixando o campo e Vina foi o escolhido pra ser o centroavante, um falso nove, já que não é daquela posição. Depois, Vina, na coletiva, quando conversou com jornalistas, disse que Soares, um pouco antes de subir pro campo, disse estou com muitas dores, fica atento que talvez eu não consiga aguentar. E não aguentou. No aquecimento mesmo, ele sentiu, saiu o Soares, entrou o Vina, e o Vina teve mil dificuldades. E a partir daí, sim, os problemas do Grêmio dentro do campo acabaram aparecendo. O Grêmio procurando a referência, não tinha referência, e o adversário não conseguia impor jogo ao adversário, que a todo momento tinha a bola, a todo momento pressionava o Grêmio, o Grêmio acabou sucumbindo ao Bahia na primeira etapa. Termina 0x0, mas com uma ideia de dificuldade. Logo na abertura do segundo tempo, o Renato mantém a mesma equipe, e o Bahia sai na frente, dando a ideia de que o jogo estava pior ainda. O Renato leva o segundo tempo inteiro pra mexer, acaba não optando por mexer, e vai mexer depois dos 30. Até lá, é verdade que o Bahia não tem grandes oportunidades, mas o Grêmio também não cria nada lá na frente. Renato, então, é ousado. Coloca Ferreira, coloca Cuiabano, coloca André, coloca Natan, tira os volantes, tira um zagueiro e vai pra cima. Sentindo que o Bahia, naquela altura, já vivia uma dificuldade física, viu um Grêmio pressionar. Se a dificuldade do Grêmio até os 30 minutos era visível, e naquela altura, até mesmo o resultado de 1x0 contra já não era uma coisa tão absurda, porque um outro contra-ataque do Bahia acabou preocupando, o que a gente viu depois é que o Grêmio poderia ter, se tivesse feito a mexida antes, talvez até conseguir um resultado melhor diante da dificuldade física que o Bahia enfrentou. O Bahia sentiu, assim como no jogo contra o Grêmio no sábado, também no jogo desta terça-feira fisicamente. A partir dos 30, 35, o Bahia sucumbiu. E o Grêmio pressionou, teve oportunidades, mesmo sem organização, mesmo com dificuldades, o Grêmio pelo menos conseguiu jogar o Bahia pra dentro da sua área e chegou ao gol através do Cuiabano, e mais uma construção pela meia-esquerda do Bitelo, que dessa vez encontrou o Reinaldo, que cruzou pra trás, o goleiro abafou e o Cuiabano chegou pra definir o jogo. 1x1. 1x1. Resultado? Excepcional, fora de casa. E é esse o ponto que a gente precisa valorizar. O Grêmio conseguiu o que queria nesse resultado, que é sair muito inteiro e, claro, com a sua possibilidade de ir em casa, com uma vitória simples, avançar pra ficar entre os quatro melhores da Copa do Brasil. Quatro melhores. O que que a gente pode avançar também, e acho que é importante a gente dizer, depois do jogo, tanto o Renato quanto o Brum, que deu uma entrevista longa também, referiu Soares, que era a pergunta principal, já que ele acabou deixando o time ainda no aquecimento. Ambos com a ideia de que ele tá sofrendo de dores, ele precisa fazer isso, e essa é uma realidade que a gente tá vivendo e que o Grêmio precisa conviver. Renato deixou claro, se tiver condição vai jogar domingo, se não tiver não vai, e essa vai ser uma realidade. Vamos torcer pra que Soares esteja em campo, essa é a ideia. Renato disse, se ele tiver, quinta vai reavaliar, se tiver bem, joga domingo. Soares é jogador do Grêmio. E assim tem que ser tratado, e assim é preciso constatar. Não adianta a gente mudar a ideia. É assim o funcionamento, é assim que Renato vai mexer, é assim que Renato vai levar, e é assim que os dirigentes também estão tratando isso. Soares é jogador dentro dessa linha de organização, jogador que faz parte do Grêmio, tá nos planos do Grêmio e não tá em discussão, a sua saída. E pra mim esse talvez seja o principal ponto da nossa conversa. O principal ponto da nossa conversa é exatamente essa realidade. O Grêmio deixa claro o seguinte, não tem discussão sobre saída, não tem discussão sobre nada. Soares é jogador do Grêmio, e vai seguir dentro dessa linha de organização o que precisa e o que o Grêmio definir. Tanto é que Brum, depois do jogo, fala inclusive sobre isso. Mas, encerrado esse assunto, o que a gente tira é exatamente disso. Hoje o Grêmio não produziu tão bem. O Grêmio teve mais dificuldades. O Grêmio enfrentou mais problemas, individuais inclusive. Mas o Grêmio conseguiu sair com o que queria, com o resultado. E isso, nesse momento, é motivo de muita valorização. É isso que a gente precisa entender. É difícil esse campeonato. É difícil a Copa do Brasil. É difícil jogos decisivos. E o Grêmio tá saindo vivo de todos eles, porque é um time muito competitivo e que briga até o último momento. E isso é um pouco a marca do Renato. Hoje, a gente não dá 100% de elogios ao Renato, em razão de algumas dificuldades. Mas, mais uma vez, a vitória, entre aspas, esteve do lado do Grêmio, porque o Grêmio soube competir. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.